Música Minha cidade, minha vida, minha canção Mas vai ver meu coração Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Boa cidade tá aí Tá cantando o seu samba A bateria começou a tocar Está começando o desfile da Bocidade Independente de Padre Miguel, a última escola do Grupo 1 a desfilar neste Carnaval de 87. Vamos com Marta Corrêa. Fala, Marta. Bom história, para a gente ter uma ideia da originalidade do enredo criado pelo carnavalesco Fernando Pinto no Carnaval da Bocidade Sejano, Olha só essa aula aqui. Pessoal vestido de jeans na cabeça, com papagaio, muita pena. E olha, os integrantes estão animadíssimos, foram super bem recebidos aqui pelo público. E a ideia geral da escola é de que não tem pra mocidade, que vai dar mocidade na cabeça. E vamos torcer, né? Boa sorte pra mocidade. É com você, Paulo Steyr, a ex-conchete no Carnaval das Estrelas. Ok. E a Danderson, você agora. Boa, Paulo Steyr, nós estamos aqui exatamente no início do desfile da mocidade Independente de Padre Miguel. Está aqui Fernando Pinto, que é o alfabeto, carnavalesco da escola, empolgadíssimo. Acreditando que vai ser um peixe do ano que o Carnaval é para nós. Senhor, muita alegria, muita felicidade e muito amoroso. É isso aí. E aí, para um pouquinho pra gente no Tupinicópolis. Aqui no Tupinicópolis tem uma visão de uma metrópole do Piniquim. As terras desmarcadas e os índios é o suficiente. É isso aí. Está legal. Bom Carnaval pra você. Aí está Fernando Pinto, que é o carnavalesco. Vamos, Fernando. Toda a escola, toda a mocidade, empolgadíssima e acreditando que vai fazer um grande encerramento de Carnaval em 1987. Edmo 7, o carnaval das Estrela. Marta Corrêa, vai você de novo. Paulo Stein, aqui com a gente está o Chiquinho, diretor de Carnaval da Boa Cidade, independente de Padre Miguel. Chiquinho, como é que vocês receberam esse grito de já ganhou aí do público quando vocês entraram? Deus já disse, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo quer, tomara o café sexto. Que o importante não é o jurado te dar o primeiro lugar. O importante é o povo, vocês que estão em casa, nos vendo pela televisão, ter certeza que nós fizemos um bom trabalho. E vocês estão satisfeitos. É isso aí que nós queremos. A mocidade ajudou pra fazer o Carnaval pro povo, não é pra ganhar nada. Pro povão. A mocidade faz samba, para o povão. Se o jurado quiser nos dar o primeiro lugar, Padre Miguel agradece. E a harmonia? Vai boa até o final? Vê só. Calma, olha só agora. Olha só. Agora, olha só. Aí. Vê só que a harmonia. Toda a história. E fecha aqui em Boçoa. É a rede do Manchester no Carnaval das Estrelas. Vamos sair. Ok. Vem. Daí a mocidade. Daí a mocidade. Vem. É uma cidade final. E parece que estou. Parece que estou morando. Nossa felicidade. Vem. Vem. É uma mocidade destinando. Vem. Vem. Tchau. O Grêmio Recreativo é a escola de samba ou cidade independente de Padre Miguel. O enredo é Tupinicópolis, Fernando Pinto é o carnavalesco. Os autores do samba, Chibi, Nino Bateria, Chico Cabeleira e Moinhos, Irineia e Rojinho são porta-bandeira e mestre-sala. 4.500 figurantes em 30 alas. Aí está a mocidade. E para encerrar o desfile da escola de samba do grupo, inicial na noite de domingo e com apenas um intervalo da tarde de ontem, vem a imocidade independente de Padre Miguel, com o enredo Tupinicópolis, de autoria de Fernando Pinto, que tem no reaproveitamento da cultura da civilização indígena brasileira, o seu principal objetivo e conteúdo. O Carnaval da Verde Branca é uma ficção do índio futurista, no qual seu ator visualiza uma grande cidade de Tupiniquim, com o nome de Tupinicópolis. Assim, ele vislubra uma vitória dos índios sobre os brancos invasores que eram donos das terras. Sua demarcação pelos próprios índios que redescobrem as riquezas rurais e passam a comercializá-las e industrializá-las. As ocas se multiplicando e as tabas se agigantando. Assim, nasce a cidade índia do terceiro milênio e o desfile segue o cotidiano da cidade. O dever, o lazer, o poder dos Tupinicolopanos e o lixo. Olha aí, gente, eu não tenho medo do barulho peidoreiro que a mocidade independente fez da lã. Isso aí é fácil de fazer, mas tem que queimar. Medo no duro, a gente tem que respeitar esse excelente carnavalejo que é Fernando Pinto. Nos três últimos anos, antes do ano passado, que ele resolveu tomar umas férias, ele apresentou coisas de criatividade extraordinárias, principalmente a primeira delas, quando ele já voltou para a mocidade independente e fez como era verde o meu xingu, provando que a escola de samba pode se fazer com coisa de índia. Quase que uma ideia fixa de Fernando. E a imaginação fantástica de Fernando, passando pelo contrapando a Zona Franca de Manaus, nos levou a 2001, carnaval do Zerigdum, 2001, onde as fantasias, os adereços e principalmente os carros alegóricos, fizeram a tua imaginação de uma preciosidade extraordinária. Pouca gente consegue imaginar e criar tanto. Ele continua fazendo um casamento entre o como era verde o meu xingu e o carnaval de 2001. Ele agora vai para o século 30 e continuou com os índios. Avança muito no futuro e sai já uma imaginação extraordinária e faz o reverso da verdade, como se o branco civilizado fosse usado pelo índio. Este homem é um homem de uma grandividade extraordinária e quando ele tem base, ele transforma em tudo o que vocês viram de bonito até agora. O que fez com que... Fosse não crescendo e daqui a pouco, como eles vão soldando, não tem mais dez, tem que ter onze, doze ou treze, faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer com que o trabalho do seu Fernando, em vez de dez. Muita vez a gente espera de um gênio criativo coisas extraordinárias e não acontece tanto como aconteceu com o nosso querido amigo e maravilhoso Joãozinho Trim. O que talvez tenha feito um dos menos belos enredos dos oscustentes. Os mais relaxados, talvez, ele não se empolgou tanto. Enfim, eu prefiro ter o otimismo de esperar. de que a minha esperança, 90% dela, se realize para a gáudia da nossa população, do Rio de Janeiro, daquela zona rural de Pacu, de Padre Miguel, daquele povo extraordinário que ainda é uma comunidade e que ainda faz uma escola de samba viver com a vigorosidade que vive o Padre Miguel. Em todo caso, se nos decepcionar, a gente vai dizer... Alguém não tem ano? Como é que foi a mocidade independente do Padre Miguel, no ano passado? Foi no sétimo lugar, cara. Sétimo lugar com 211 pontos. É interessante que, depois que a mocidade independente entrou na fase adulta, eu chamo a fase adulta de mocidade, aquela fase que ela não precisava do 10 e 10 de bateria, ou 10 só quando era um Luiz apenas para jogar, para conseguir se manter no primeiro grupo. A fase adulta que eu chamo é aquela que ela já conseguia apresentar, esse tipo de carnaval que você também falou, depois que Fernando Pinto começou a fazer carnaval para lá, e outros carnavalescos também fizeram. Mas por incrível ironia, foi exatamente no quesito que sustentava essa simpática e tradicional escola, que fez ela ter essa performance apenas regular. O quesito que ela sempre dominou foi muito mal no ano passado. Ela teve uma nota realmente que é contra a história dela, contra o desempenho normal dela. E eu já falei isso no comentário de notas de outras escolas, quando a gente se aproxima dos sextos, quinto, quarto lugares, quer dizer, um pontinho que perde é irrecuperável. E ela perdeu pontos em evolução, que é uma escola que não pode perder pontos em evolução. Esses pontos foram irrecuperáveis para Mocidade. Eu acredito que o Fernando, eu duvido que o Fernando Pinto vai fazer um carnaval em que vai permitir que uma evolução não tenha uma nota máxima, e que uma harmonia seja prejudicada. Isso dentro da invenção fantástica. Por isso eu acredito que Mocidade, no escuro, no escuro, sem ver o desfile, eu aposto que ela tem uma colocação em 87 melhor do que em 86. Mocidade, no escuro, sem ver o desfile. Mocidade, no escuro, sem ver o desfile. Mocidade, no escuro, sem ver o desfile. Montene, marcando o tempo com emoção. A Mocidade já gastou 12 minutos do seu tempo de desfile. E abrindo-se o desfile, caciques tupinicopolanos, tupinicopolitanos, é uma coisa difícil de falar, tupinicopolitanos, saududam o público, pedem passagem e apresentam o cotidiano dia e noite desta grande metrópole tupiniquim. Nela, são todos operários da tupinicópolis Sociedade Anônica, fazem compra no shopping center Oitata, medicam-se na farmácia Raoni, torcem pelo Tupin Esporte Clube, estudam na Universidade Tupi-Gorani e se desvirtem na discoteca Saci, no Cassino Eldorado, no bordel da Guiuiara e no Piatti Clube. Enquanto o poder é mantido pelo cacique-geral da Tupioca dos Poderes, os Tupi-171 enviados para a ilha Juru-Pari, fechando o desfile, surge a ala Tupi-Gari, isto é, os funcionários da Tupi-Lurbi encarregados limpar o asfalto, por onde vai passar a velha guarda da mocidade dependente do Padre Guiara. Por essa descrição, cê já vem a ver que deve vir aí gozação às pandas, do jeito que o nosso querido Fernando Quinto sabe fazer. Pampola, você já reparou que ponto ele deu, vedete, teatro, show business, na passarela. Hoje deu índio, todas as escolas vieram cheias de índio. Parece que a divisão foi intencional. Mas esse sétimo lugar que o Alpino reclamou aí da má colocação do ano passado, a mocidade cheirou em 1982 com o enredo Velho Chico. Sétimo lugar. Em 83, com o tema Como Era Verde, o meu Xingu, já melhorou, foi para sexto lugar. Em 84, o Mamãe Eu Quero Manaus, do mesmo Fernando Quinto, que tá aí agora, foi terceiro colocado. Fernando Pinto... Com a injustiça. Fernando Pinto outra vez, em 85, com o Zerigdum, 2001, foi campeão. O Fernando Pinto saiu. Em 86, com o Bruxaria, as histórias do Arco da Veda, tirou esse sétimo lugar reclamado pelo Alpino Pinto. A tentação... É que sim! É que sim! É que sim! Vamos ver agora a letra! 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 Vamos ver agora! Vamos ver agora a letra! Vamos ver agora a letra! É a letra! E vocês assiste a letra! E 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 a letra! A letra! E 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 a letra!